Esse é o Davi, ele tem só 3 anos de idade, não pode brincar, quase não pode beber água e passa 8 horas todos os dias conectado a essa máquina de hemodiálise. É que os rins dele não funcionam, mas apesar de toda essa complicação, ele é super alegrinho e recebeu a nossa equipe com esse sorrisão aí. Bate aqui, é assim agora, aí. A mãe descobriu que Davi tinha um problema há 2 anos, mas até hoje, os médicos de Anápolis não conseguiram dar um diagnóstico preciso. Cansada de peregrinar, em busca de uma solução, ligou logo num hospital de referência renal em São Paulo. Eu contei um pouco da história dele, o que a gente vem sofrendo, e ele pegou e falou que não ia cobrar consulta que ia encaixar ele pelo SUS no dia 15 de agosto. E aí eu peguei e deixei marcado pela fé mesmo, que eu não tinha passagem, não tinha nada. Não tinha nenhum recurso para poder ir para lá? Não, não tinha nenhum recurso. Aí eu contei para as professoras do CEMEI, onde ele estuda, o CEMEI Gracinda, aqui do São Carlos, e a professora Bianca se sensibilizou com o caso dele e juntou com a cunhada dela, a Carla Fernandes, e me deram as passagens de ida e volta. Com o dinheiro das passagens na mão, a família agora pede ajuda para custear essa viagem. Despesas com hotel, com alimentação e também com deslocamento do hotel para o hospital. Todas essas despesas foram calculadas em aproximadamente R$ 1.500,00. E agora eles pedem ajuda para conseguir esse dinheiro. Mas eles não estão apenas esperando as doações, eles também estão organizando uma galinhada. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 10,00. Em São Paulo, Davi vai receber o diagnóstico correto. Daí, os médicos vão decidir qual o tratamento mais adequado. É bem provável que ele precise de um transplante. Exames vão determinar se os pais são doadores compatíveis. Mas a mãe dá um passo de cada vez. E o passo que ela precisa dar agora, em direção à cura do filho, é conseguir os R$ 1.500,00. Eles vão pedir os exames para ver se a gente é compatível com o Davi. Vai colocar ele na fila de transplante, porque é só lá que eles colocam. E vai pedir outros exames complementares no caso dele, para saber realmente o que ele tem. Tchau!